Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Vim de exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o oixê do que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria o celebremos Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Vim de adoremos e prostemo-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor E nós somos o Seu povo e Seu rebanho As ovelhas que conduz com Sua mão Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Oxalá ouvisses hoje a Sua voz Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Comem massa no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus